Ilumina seu lar, quando a soma al chegar A rainha da Kimbanda Perfume de hermosa flor De vermelho e preto é o cor De sua saia rodada Vem dançando, vem cantando Vem tirando Maria Padila das Almas Vem cantando, vem Vem dançando Vem tirando Maria Padila das Almas Oh, Maria Padila Oh, Maria Padila, Maria Maria Ilumina seu lar, quando a soma al chegar Na rainha da Kimbanda Perfume de hermosa flor De vermelho e preto é o cor De sua saia rodada Vem dançando Vem cantando Vem tirando Maria Padila das Almas Vem cantando Vem cantando Vem cantando Vem cantando Vem cantando